Esse é o Fábio Dubu. Ó, cadê Carlos Daniel, hein? Alô, Carlos, tu tá me ouvindo, Carlos? Tô ouvindo perfeitamente, Paulo. Me diz uma coisa, bicho. Tá calor aí, próximo de onde você está, na Uninassal? Tá calor, Paulo. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra quem tá nos acompanhando ao vivo no nosso TV Correio nos Bairros. Você aí quer movimentar o seu futuro, garantir que ele seja brilhante, de sucesso? A Laís, que é coordenadora de farmácia e biomedicina da Uninassal, é quem vai explicar pra gente. Laís, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bom, pra garantir o seu futuro de sucesso, primeiro, é muito importante você definir o que você gosta de fazer, né? A partir daí, você traçar metas e seus objetivos. Também é muito importante estar sempre adaptado às mudanças, né? Porque o mundo, ele muda muito rápido hoje em dia, Carlos. E tá sempre se atualizando com novas tecnologias, novos conhecimentos. E aqui na Nassal, a gente tem a melhor plataforma e os melhores professores e a melhor metodologia de ensino para os nossos alunos. A gente desenvolve o nosso aluno para o mercado de trabalho, com disciplinas exclusivas que trabalham, tanto o lado pessoal quanto o lado profissional do nosso aluno, e também o lado empreendedor do nosso aluno, que é extremamente importante para o dia de hoje. A coordenadora, você falou sobre os avanços... A área, ele é instantânea... Ela tem a... ...dos anos, ao longo do tempo, justamente porque agora nós temos cursos, temos formações que não existiam e nem se pensava em existir, há, por exemplo, dois, três anos atrás, né? Isso, exatamente. Cada dia que passa, né, o mundo, ele vai precisando de mais demandas e de novos profissionais. Por exemplo, tem cursos extremamente novos, como o curso de biomedicina, do qual eu sou coordenadora, que é um curso que é novo e vem crescendo ao longo dos tempos. Então, assim, é extremamente importante o nosso aluno estar conectado com tudo que há de mais atualizado no mercado de trabalho. Laís, agora, sobre os serviços que a Uninação trouxe aqui para o nosso público do TV Correio, nos bairros. Hoje, nós trouxemos o curso de Direito, né, com orientação para o pessoal em relação às práticas jurídicas. Trouxemos também o curso de Psicologia, com avaliação psicológica. Os cursos de Fisioterapia, prestando serviços aí de saúde, como Ventosa Terapia e Liberação Miofacial. Os cursos de Farmácia e Biomedicina, prestando orientação de saúde, prestando também serviços como aferição de pressão e medição de glicose. É isso, Laís. Obrigado, viu, pela participação. Já tem uma senhora aqui recebendo os serviços. Ela está fazendo a aferição da pressão. Boa tarde, minha amiga. O que a senhora achou aí desses serviços? Muito bom, muito maravilhoso. Ficou feliz, né, com isso aqui, no bairro que a senhora mora? É, moro aqui na Castro Alves. E, para mim, foi uma coisa muito importante, né, a gente estar aqui presente para ser beneficiado, né? Com certeza. Obrigado, viu, pela participação da senhora, por ter aceitado esse convite. É isso, Paulo Neto. Eu vou seguir por aqui, porque até eu estou pensando em fazer a aferição da minha pressão, porque pense no calor. Eu posso também, não posso, Laís. Então, eu vou fazer. Paulo, volto contigo. Eu vou aí, eu vou aí também, Carlos, porque a pressão aqui está grande, está alta. Todo mundo na expectativa. Quem quer ganhar uma moto zero quilômetro?